Fala, fiotes! A verdade está lá fora? Ai, velho! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos dar início a uma série de vídeos com easter eggs misteriosos que existem em Red Dead Redemption 2. E óbvio que não poderíamos começar de forma mais bizarra, galera. Hoje mostro pra vocês o local onde foi encontrado o primeiro avistamento de OVNI no jogo. Ai, cara, só de tocar nesse assunto eu já me cago todo, velho. Eu odeio esse negócio de ET, tá ligado? Você é louco. Já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força. E se não for inscrito, conheça meu conteúdo, meu trabalho e gostando, se inscreva. Galera, o avistamento acontece quando entramos em uma casinha abandonada no meio do nada, tá ligado? Não é necessário ter avançado muito no game. Basta você ter saído da geleira lá e ter montado o primeiro acampamento com o seu bando, velho. A partir desse momento, já dá pra você localizar o primeiro OVNI. O primeiro, sim, porque já foram comprovados dois e sei lá quantos podem existir, né? Este OVNI, galera, ele só vai aparecer de madrugada, tá? Lá por volta aí das duas da manhã. Aproximadamente esse horário no jogo. Então, se você estiver perambulando ali pelo lugar de dia, dá uma repousada, monta acampamento, coloca pra acordar de madrugada e bora lá, velho. Essa é a localização, tá? Vou colocar bem devagar, dando zoom aqui pra vocês entenderem e conhecerem o lugar certinho, pra chegar lá e dar de cara com o Etezão. Meu, olha só que bizarro, cara. Olha essa luz, tá ligado? E não dá pra olhar, né, com a câmera em terceira pessoa, velho. Tentei, mas não rola. Aí tem que colocar em primeira pessoa e olha isso aí, mano. Velho, um disco voador, cara. Sobrevoando a cabana e olhando pra sua cara, velho. Fitando você, seus passos. Ai, caramba. Cara, achei demais. Sinistríssimo, tá ligado? Eu que tenho um negócio com essas porra aí, me arrepiei inteiro, cara. Você é louco. Olha lá, não deixa olhar em terceira pessoa. E enquanto você ficar dentro da casa, o bagulho vai estar ali te fitando, mano. Vai estar ali. Aí vamos sair pra fora. Cara, olha isso. Meu Deus do céu. Você é doido. Depois que o bagulho foi embora, meu, eu tive a curiosidade aí de entrar dentro da casinha de novo, né. Pra dar uma olhada ao que tem lá. E me deparei com vários cadáveres, cara. Todos eles deitados em camas, beliches, tá ligado? E um, em particular, né, com uma túnica sentado numa mesa, olhando pra cima e tal. Dá a impressão de que foram, né, tipo, sei lá, mano, morreram todos na mesma hora. Tipo, né, bizarro. E obviamente tem ali uma cartinha e tal. Vamos dar uma olhada. Sermão Misterioso. A segunda hora, sob a meia-lua, pelo grande amor e graça do nosso salvador, Kukouaba. Carai. Viajante do tempo e das galáxias, nos despimos de nossas cascas corpóreas pra que seu recipiente possa levar nossos espíritos ao reino prometido pra viver em paz e em poder até o segundo milésimo ano. Caramba. Quando voltaremos pelo nosso prometido e adoraremos novamente no topo do Monte Chan. Regozijamos sempre em seu amor. Mano, que bizarro. Parece um culto, tá ligado? Em adoração aos ETs, cara. Olha que bizarrice. Isso é louco. Até arrepia, mano. E é isso aí. Esse é o primeiro easter egg que eu tô trazendo no canal. Vou trazer todos os outros, tá? A galera tá postando, tô dando uma olhada também. Tô seguindo, tô gravando. E espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, beleza? Pessoal, se gostou, deixa o seu like aqui. Não esquece que dá uma força violenta, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.